Oi, tudo bem com você? Eu espero que tudo esteja indo muito bem. Hoje eu vou contar uma história super interessante para vocês sobre um menino e seus três avós. O vovô Joaquim, a vovó Odila e a vovó Heloína. Fica comigo que a nossa história já vai começar. O título da nossa história é Uma Ilha a Mil Milhas Daqui. História de Jonas Ribeiro. Marcelo era um garotinho que morava com os pais e tinha três avós. O vovô Joaquim, a vovó Odila e também a outra vovó que se chamava vovó Heloína. E eles gostavam muito da companhia do seu netinho. Eles conversavam, eles se abraçavam, contavam histórias. Os dias, as férias, os dias do final de semana, a semana, eram dias incríveis porque a família ficava toda reunida e eram altas aventuras com os avós. Sempre contavam várias histórias para aquele garotinho. Mas um dia, o vovô e a vovó perceberam que ele estava um pouco diferente. É, ele tinha ganhado um computador. Isso mesmo, ele ganhou um computador. E nesse computador, ele só queria saber do computador. Ele não ficava mais na companhia dos avós, não brincava, não conversava, só ficava na frente desse computador jogando ou assistindo e acabava aqui esquecendo o tempo passar. Parecia até que ele estava em uma outra cidade, ou melhor, em uma ilha. Eles perceberam que o Marcelo estava muito distante. Marcelo foi de barco para um lugar bem distante dos avós. Lá era um verdadeiro deserto. Era uma ilha bem distante. Longe dos avós, perto de tubarões, perto de grandes perigos, ele estava. E bem longe dos avós. Ele não dava mais atenção e os avós morriam de saudade. Foi aí que o avô teve uma ideia. Isso mesmo. Ele teve uma ideia de pegar uma garrafa, escrever um bilhetinho, colocar dentro daquela garrafa e colocar no mar. Assim, essa garrafa foi viajando por vários mares até chegar na ilha que o Marcelo estava. Lá na ilha, o menino começou a perceber que sentia um sentimento que era chamado e conhecido como saudade. Ele sentia saudade dos avós. E ele encontrou a garrafa, olhou a garrafa e pensou, uau, como eu estou sentindo saudade dos meus avós. Eu só fico na frente do computador e acabo que esqueço da realidade e nem fico mais perto para escutar histórias, comer pão de queijo, ter aquele lanche gostoso da tarde, comer salada de fruta com os meus avós. Estou esquecendo o tempo passar e nem aproveito a companhia dos meus avós. Ele pegou o barco, remou mais rápido que pôde, mergulhou no mar mais profundo e nadou mais rápido que podia até chegar perto dos seus avós. E os avós estavam lá prontos para pegar o seu netinho, abraçar, dar muito carinho e voltar à vida normal. E foi exatamente o que aconteceu. Marcelo fez uma grande aventura no mar e deu de cara com os avós e aquela saudade acabou. E Marcelo entendeu que ficar dando muita atenção a esses tipos de eletrônicos não era legal não. Ele perdia tempo na frente desses eletrônicos e esquecia do mais importante, da sua família, da companhia dos avós. E olha só como algumas coisas são boas, mas também outras atrapalham. E ele caiu na real e percebeu que era maravilhoso estar com os seus avós. Juntinho, pertinho, abraçadinho dos seus avós. Ele poderia ficar e era mil vezes melhor do que ficar na frente do computador. E você, como está aproveitando o seu tempo? Está sendo de qualidade? Eu espero que sim. Bom, sabe a origem daquela garrafa que eu contei aqui na história? Vou contar pra vocês. Essa origem da garrafa e da carta dentro da garrafa surgiu há muitos anos atrás. Foi um pai que precisava entrar em contato com a filha e a filha em contato com o pai. E eles se comunicavam assim. Ele tentou se comunicar com a filha assim através da garrafa que navegou por muitos mares. Muitos anos depois, uma outra pessoa encontrou. E aí, várias histórias foram contadas através desse método que era da garrafa com a carta dentro da garrafa. Espero que você tenha gostado da nossa história. Não esqueça de curtir e compartilhar as nossas histórias aqui nas redes sociais. Um abraço e tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL